Bora, sai galera, vamos para mais um vídeo, olha aqui o meu passageiro, e aí Fábio, o cara sem paredão né, geralmente quando o Fábio estava aqui eu estava levando o paredão para algum canto, não era? Era, geralmente. Esse paredão novo, o paredão da velhinha, o 2.0, então Fábio, o que você está achando aí do novo seriado, que vai virar um seriado praticamente né, do cadeto aí? Cara, primeiramente, está top o conteúdo no YouTube, e também o moleque merece, o moleque é super gente boa, humilde pra caralho. Galera, a galera apoia o que só pega, hoje ficou da gente comprar o radiador. Hoje eu fui um dos que comentou bastante também, para ele conseguir as coisas aí, gente boa moleque. Deu mais de mil e cem comentários pessoal, foi muita coisa, em um dia. É, hoje ficou da gente trocar o radiador, a gente fez pedido, fez um, fez pedido lá na Auto Peças, lá perto do Zac mesmo, estou comprando lá. Estou nem aí, se em outro canto for 50 conto mais barato, 30 conto mais barato, eu só digo, eita meu Deus, o cara anda na contramão, cara bicho. É, 50 conto mais barato, mas, é, como o negócio é perto, não é não? É, eu tenho que parar, né, o vídeo, é brincadeira, o cara, da contramão entrando aí, logo na minha frente. Então é isso aí, deixa o like topado, hoje um daily vlog, e eu também tenho uma notícia sobre o bom. Olha, eu chego aqui, e que encontro? O som do boca de sabonete, show de bola, estava topando, mandei desligar, para poder fazer vídeo, né, no canal, né? Você também, vai para mim. Está aqui, meu querido, os caras estão gostando mais de você hoje, né? Hoje os caras gostam de você, você tem que estar nos vídeos, aqui está o... O sabonete do sabonete. Você é o... JKMotos. Como é que é o negócio do like? Deixa o seu like aí, para fortalecer o canal do rapaz. O já que você chegou, o rapaz já deu banho nele, com sabonetezinho aqui. Já, já? Já, já deu um talento nele já, com sabonete. Show de bola, é mesmo, está nem oleoso hoje ele. Está usando o som aí, aí sim, hein? Ei, esse aqui é o seu som? É, do sabonete. E tem o que, tem o que no som que eu não estou vendo manhada? Rapaz! Eu estou apelando o carro com o cara aí. Está usando agora. Olha aí, tudo novinho. Tudo em JBS. Show de bola, está fazendo. Ei, você está melhor que o Renato, não é? Ei, tu disse que me ia convidar o cara, porque eu era com muito cheio de cerveja aqui. Rapaz, e, e... Eita porra, rincarinha aí, hein? Rapaz, deu até cedo agora, irmão. Deixa o like. Deixa o like, até lá. Eita madeira. Cadê o som dele? Essa aqui. Cadê? Falta uma adesiva aí. Daquilo. Ei, é porque eu não fiz ainda. O cara está em quarentena lá, o cara. Olha, mas ele vai fazer, vai. Olha, o 3K. Show de bola. O treitãozinho ali, ó. Médio. Ah, aqui, eu nem vi. Eu já entrei meio afobado, não vi nada. Rapaz, isso que aí o cara vai ficar com o som dele para consertar. Olha aí, a caixinha trio aí. Show de bola. Pelo acabamento, vocês conhecem. E aí, ele está ficando bonzinho, enxergação? Rapaz, você está melhor que o Renato Son. É isso, rapaz. Renato Son, já era você. Ei. Já era. Quem vai instalar o próximo paredão da veinha, é. Está padrão ou não está, já? Ei, daqui a pouco vai começar nos grupos. Ele está mais alinhado do que meio fio de praia. Tá? Percebeu lá? Ficou, é. No módulo. Ficou massa, velho. Ficou bom. Ei, mas tem que ser assim, sabia, Isaac? O... Olha, vou dar uma dica que eu acho que você poderia passar também, pessoal. O fio aqui. Tem cara que bota o fio por debaixo assim, é quando abre e estica no módulo. Eu prefiro assim. Por fora. Assim, está ligado? Porque daí você não estica. O meu do foco de aveinha, eu tive até quase incêndio. Aí está padrão. Aí está padrão. Não tem nada de som não, mas é Isaac. Olha aí, ó. Boa. É. Agora vou beber. Vou desligar a câmera, falou. Você é o dono do som. Correto. Tenha plena confiança com esse cara aqui, faz a instalação. Se o Isaac não instalar, ninguém pega. Eita, peguei, Isaac. Vamos lá. Não está achando, não está achando. Tem a tomada. Vixe, minha Nossa Senhora. O adjutor é o dono da verdade. Vai. Vai. Cadê? 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 Eu não... Cadê? Ei, vai embora. Oi. Peguei. Olha. Você tem plena confiança no Isaacson, instalação. Rapaz, se ele não instalar, não vai para ninguém, não. Leva, não? Ai, ai, bora lá, vô. Agora o adjutor, ué. Eita, boba da fé. Pegou fogo. Ei, velho viado, fiquei surdo com a batida da madeira. O dono do som chega a ser estremeu todo aqui. Ó, não pegou fogo não, viu? Foi brincadeira, hum. Está aí, hum. Espera aí, rapaz. Espera aí. Isaacson é o seguinte. Show. A gente está realizando a rifa do paredão. Isso possível. Paredão, primeiro lugar. Segundo lugar é o som que está ali. É o som que está ali, todo mundo na lona. Terceiro lugar, a gente botou um iPhone 11. 11. 8 é oé. E as outras duas são premiações em dinheiro. É o seguinte. O cara que ganhou o Bob, tem toda a conversa aqui, né? Porque o pessoal quer ver, né? É, você falou comigo. Falei, falei com até com o Isaac. Ele estava desempregado. É até o Alonso do Rio de Janeiro. Ele ganhou o Bob. Possível, possível. Aí ele preferiu o dinheiro em vez do Bob. Mas o que acontece? Eu falei com ele, beleza. Porém, eu não quero que se repita isso quando for no paredão da veinha. É, ganhou, ganhou, né? Ganhou, você venda. Venda, troca. Fá, troca, troca em terreno, carro. Porque tem valor. Tem valor, entendeu? Eu compro, eu posso comprar. Não, você faz o que você quiser. Porém, eu não vou negociar na região para lhe dar dinheiro. Ou, porque o pessoal vai falar, esse cara está com faça. É, é verdade, é verdade. Já pensou, eu pronto, eu dei o dinheiro por causa do Rio de Janeiro. Tem a transferência, tudo. Aí se a gente tiver dúvida com relação ao Bob. Eu tenho toda a conversa, tudo. Tem a transferência. Aí se a gente tiver dúvida com relação ao Bob, tem a transferência. Aí se a gente tiver dúvida com relação ao Bob. Isso, aqui é uma transferência do valor do espérito. Porque se eu chego e anuncio o Bob, os caras falam, esse cara está com faça. É verdade, é verdade. Aí eu não vou repetir. Ser humano é uma língua. É uma língua. Aí eu, no sorteio de paredão, quando realizar, que já está praticamente a mil, já está na metade. Então se você... Divulgação, velho. Se você não está participando, participe lá. Vale a pena os prêmios massa. Comprado, 45 reais. Vou corrigar. Paredão, som de mala, iPhone 1, um monte de coisa. 5 prêmios, 5 prêmios. Aí é o seguinte, eu não vou fazer isso com o paredão. Ganhou o paredão, a gente leva na sua casa o paredão. Se for até 300 km, o safe do amor vai puxar o bichinho. Até 500. Vamos embora. Até 500. Vamos embora. Aí se der problema, a gente troca a embreagem do carro no caminho. Não, não tem embreagem não, Alia. Mas o que eu estou pensando? O cara ganhou o paredão. 500 quilômetros. A gente vai seguindo de carro e bota no guincho. Não tem problema não, que isso fique mil, dois mil, quanto a... Não é melhor assim? Fica até mais rápido, né? É verdade, é verdade. A gente puxando o paredão vai ficar devagarzinho. Vamos embora, né? Beleza? Então, espera aí o ganhador do paredão. Zacson, Zac Newton, vai estar na entrega, viu? Vai estar na entrega. Vai estar na entrega. Vai. Dependendo do km, né? 500 km. É. Se for mais de mil, se for mais de mil, o cadete leva. O cadete leva. O cadete vai. O cadete vai. Eita, porra. Agora lascou. Vai ter que mudar o motor do cadete, é foda. Então, pessoal, vocês estão preparados para ver o próximo projeto do paredão da veinha. Então, esse projeto que eu vou mostrar para vocês, é bom que eu falasse isso antes de mostrar. Tem dois meses e meio que está pronto. Foi feito até pelo Victor 3D, ok? Que, bicho, eu vou mostrar o 3D que ele fez e a foto do meu paredão atualmente. Ficou idêntico. O Zacson fez assim, né? Copiou o 3D do cara idêntico, ok? Agora esse projeto tem dois meses e meio. Hoje eu já tenho outros pensamentos, outros arranjos, ok? Que o atual paredão da veinha, eu acho assim, ele é um paredão bom, toca bem, mede tudo. Mas ele não é tão apelão como a maioria dos paredões que tem por aqui. Aí esse eu já pensei, já avisando para brincar com os caras, ligado? Brincar, tirar uma racha, ok? Mas enfim, vou mostrar para vocês. Vocês deixem no comentário o que vocês acham do 3D que eu vou mostrar, ok? Se vocês acham, Zac, não, bota isso, bota aquilo. Estou aceitando qualquer opinião, tá bom? Qualquer opinião de vocês. Beleza? Deixa aí que eu vou ler todos os comentários. Vou ler os comentários, mas vou dar um coraçãozinho, né? O pessoal fala, ah, você não responde os comentários. Cara, eu leio todos os comentários, não é todos que fazem perguntas. O pessoal fala alguma coisa, eu vou ler, né? Vamos lá, vai. Então, pessoal, está aqui o 3D do paredão da veinha 2.0, ok? De 12 médios, com média de 12 graves e de 18. E aqui está a foto do paredão da veinha. A foto tirada nele, real, aqui é o 3D, que é o real, lógico. O cara confundiu o negócio desse elástico, né? Está vendo? Dá para o cara tirar uma boa noção. Agora, isso aqui foi feito há muito tempo, isso aqui. Aí, o que ele fez agora? Ele fez o paredão da veinha 3.0, ok? O paredão com mais médios, mais drivers, outras frentes de corneta, no caso, mais apelativa. Aqui são as caixas de média do lourinho da Tech System, ok? Aqui são as frentes do lourinho da Tech System. Está vendo aí, ó? Os médios aqui, tanto posso usar os de 12 como os de 10, os graves de 15 ou de 18. Aqui é só ilustrativo, né? Mas está aí, o que vocês acham? Deixem no comentário. Agora vocês vão ter uma noção. Vai ser o mesmo esquema do paredão que eu estou usando atualmente. Atualmente, ok, ó? Essa partezinha aqui todinha, ela desce, né? Se liga só. Aquele de lado, ok? Ele desce. Ele dobra para frente. E esse aqui dobra para frente também. Sendo que quando fecha, ela fecha assim. Igual o paredão da veinha atualmente. Está vendo aí, ó? Como é que ele fica? Isso. Por que disso? Porque aqui eu consigo, tipo, vir para o interior. Eu guardo o som em qualquer garagem. Se eu for fazer com mais graves. Só se for com 6 graves. Ok? Vai eliminar toda essa partezinha aqui. Só vai ficar a corneta, no caso, na frente. E todos os médios vão vir para cá. Aí vai ser o quê? 16 médios. Porém, eu acho assim. Não sei de vocês. Não sei de vocês. Mas, deixa eu botar aqui de frente. Com o som com 6 graves, 8 graves. Eu acho 16 médios pouco. Tem que ser 20 médios para lá. 24 médios, sei lá. Eu acho pouco. Minha opinião, né? Olha aí. Essas páginas de som assim. O número do cara, né? Quem quiser fazer. Está aí. E aí? O que vocês acharam? Hoje eu tenho um pensamento diferente, né? Eu tenho um pensamento diferente. Eu conversei até com o Thiago. Para ver o que a gente pode fazer. Agora aqui dava um bom seriado, né? Tudo diferente. As frentes que todo mundo quer usar atualmente, né? As LTS. As caixas de médio da Tech System. E aí? O que vocês acham, pessoal? Deixe o like topado aí no vídeo. Aqui é o concorrente. 3D concorrente do próximo Paredão da Veinha. Deixe o like topado. Se vocês gostaram do vídeo, ok? Se... Eita, também quero mostrar um negócio para vocês. Cadê? É... Para quem quiser participar aqui, ó. Paredão da Veinha atualmente, ok? Levo para qualquer lugar do Brasil. O sorteio está para qualquer lugar do Brasil. Vai de guincho. Tá bom? Não tem bronca. Vai, vai. Agora deu uma travada aqui. Deixa eu mexer aqui. Agora foi, olha aí. Tá vendo aí, ó? Tem esse som também. Olha aí. Olha aí, pronto. Olha aqui como é que fica o Paredão da Veinha. Tá vendo aí? Porque aqui não é 3D, né? Na vida real é bem mais bacana, né? Sim. Aí tem o celular também. Galera, hoje é domingo. Duas semanas já temos... Deixa eu dar uma x5 aqui. Acho que entrou mais. É... Olha aí. 802 pagas, cara. Em duas semanas. Então corra aí para vocês concorrer aí. O Paredão da Veinha. E outros prêmios, né? Os azuis são pagos aqui. Show de bola. Vai-te embora. Dá o like. Fui. É... Obrigado.